Fala, vaquei! Tudo bem com vocês? Vamos a mais um Café com Olavo. E no Café com Olavo eu vou falar sobre um assunto que, infelizmente, atinge milhões de brasileiros, que é a pobreza. Só que eu não vou fazer um vídeo muito chato e um vídeo bem explicativo e politizado, não. Vou fazer um vídeo mais engraçado e um vídeo que é sobre alguns devaneios que eu tenho, sobre alguns pensamentos que eu tenho quando alguém fala que é pobre. Porque eu sou tipo um sommelier de pobre, um sommelier de pobreza. Então vamos para o vídeo. Olha, como assim sommelier de pobreza, Olavo? Me explica. Olha, eu sou assim, eu sou o tipo de gente que, eu sou uma pessoa que, infelizmente, passei por diversas situações, ou felizmente também, né, porque a gente não pode recusar toda a nossa trajetória, toda a nossa jornada. Mas durante a minha vida eu tive diversas situações, assim, de muita pobreza e muita dificuldade financeira que foi super complicado de sair e tal. Hoje eu não sou uma pessoa rica, não sou uma pessoa que tem muito conforto e tal, mas eu estou bem melhor do que eu estava nesta época e em diversas épocas da minha vida. Então hoje eu posso falar que, comparado com o que eu era antes, que eu sou rico. Mas no contexto geral do mundo eu não sou rico, não. Aí por já ter sido pobre, né, por ter passado por diversas situações, tem gente que às vezes chega em mim e fala assim, ah, porque eu passei dificuldade na vida, por que isso? Nossa, minha vida foi tão simples e tão humilde. Aí eu só fico pensando, analisando, assim, gente, eu conheci essa criatura quando ela era mais jovem, eu conheci a criatura durante toda a vida dela e ela não teve uma vida simples, não. Então, assim, pelo menos comparado a minha vida simples, a vida simples dela tinha muito mais, muito mais ostentação, sabe? Porque pelo menos na minha infância eu não tive Lego, né, e Lego era algo que toda criança gostava. Eu não tinha o videogame da época, né, tipo na época que tinha o Playstation 1, eu ainda estava num Super Nintendo lá atrás e olha lá. Eu não tive Ryder, morri de vontade de ter Ryder, na verdade eu tive Ryder, mas até eu comprar uma chinela Ryder foi difícil, a gente ficava só nas Havaianas, porque na nossa época, na minha época, ter Havaiana era coisa de pobre, então eu só tinha Havaiana e ficava chateado, ficava com vergonha de ter uma Havaiana. Olha, computador, eu só fui ter computador, já estava quase entrando na faculdade, e os meus amigos já tinham computador, já faziam de tudo. Manchete, até o extinto canal Manchete, na minha época só assistia Manchete quem tinha um certo dinheiro pra poder pegar Manchete. Lá em casa eu não pegava Manchete, até mesmo a Band lá em casa não pegava direito. Geladeira, só tinha geladeira quem era rico. Telefone, só tinha telefone quem era rico. Na minha época de infância só tinha televisão a cores quem era rico. E eu vejo um monte de gente que passou essa infância comigo falando assim, nossa, minha vida foi tão simples. E tinha uma televisão a cores. Como assim sua vida foi simples? Você não sabe nem o que é uma televisão preta e branca, sabe? O pessoal já tinha TV de 29 polegadas e eu ainda ficava assistindo a minha de 14 polegadas e falar que a vida dele foi simples? Não. Olha assim, eu acho não só comigo, mas uma falta de... a pessoa querer pagar de pobre, sabe? Uma falta de respeito com milhões de brasileiros que de fato são pobres, sabe? Que de fato passaram dificuldade, que de fato pegou diversos ônibus e tal. Às vezes a pessoa nunca pegou ônibus na vida e quer falar que, ai, minha vida foi muito humilde e tal. Só que quando ia pro trabalho, é tipo, pro trabalho como? Ou o pai levava, ou... Primeiro, o pai ter carro. Só do pai ter carro, isso já é algo diferenciado. Eu, o meu padrasto, uma certa época comprou um carro, mas... Foi uma época mais... Que a gente tinha um pouquinho mais de dinheiro e mesmo assim foi um Fusca ou uma Brasília que a gente tinha. É complicado. Falar que, ah, eu sou pobre, eu fui pobre a vida inteira. Nunca foi pobre, você nunca foi pobre, não. A gente enxerga, sabe? Pelo menos aceita que você teve uma infância, que você teve um certo conforto, que você teve uma certa tranquilidade pra conseguir construir o que você tem hoje. Pra você ter o que você tem hoje, sabe? Até pra você ter... Essa tranquilidade ajudou a você se tornar o que você é hoje. Porque, assim, quem tem que batalhar mesmo, desde... Meu primeiro emprego eu tive 13 anos. Eu tinha começado a trabalhar com 13 anos pra já poder ajudar dentro de casa, sabe? Não só pra ter o meu dinheirinho. Tem muita gente que começa a trabalhar, igual às vezes eu vou ler alguns livros aí, porque, ah, eu comecei a empreender na escola, vendendo isso, vendendo aquilo e tal. Mas não tinha que ajudar dentro de casa, sabe? O dinheiro dessa pessoa era só pra poder pagar os seus luxos e suas ostentações. Não ter que, às vezes, pagar uma conta de água, pagar uma conta de luz. Às vezes ajudar no aluguel, às vezes ajudar a comprar comida. Se você não teve um... Se você... Só de você não ter essa vida, sabe? De ter que ajudar dentro de casa, já teve uma vida privilegiada. Só de você não ter que pegar ônibus todos os dias, acordar quatro da manhã, dormir meia-noite ou dormir uma da manhã, porque você mora há duas, três horas no trabalho, você já tem uma vida privilegiada. Porque existe, às vezes, o pobre do centro da região, sabe? E o pobre da periferia, que é muito mais complicado. Eu sempre morei no interior, sou de Trindade, que fica próximo de Goiânia. Então, pra estudar e pra trabalhar, tinha que vir pra Goiânia. Então, a gente tinha que fazer esse percurso. Acordava às quatro da manhã e tal, pegava ônibus quatro e meia, chegava em casa meia-noite, dormia super pouco e tudo mais. Então, era complicado, era muito complicado. Aí eu fico vendo gente falando assim... Ah, mas minha vida foi muito difícil, meu irmão. Foi muito difícil. Gente, agradece. Agradece. Para de querer ser pobre. Para de querer parecer que você teve uma vida humilde, que isso você não ganha em nada, sabe? Só reconhece que você teve uma vida confortável. É muito mais honesto da sua parte reconhecer que você teve uma vida mais confortável. Eu acho que esse café colado também tá bem sem filtro, que eu tô falando algumas verdades aí que precisam ser ditas pra muitas pessoas, inclusive pessoas do meu convívio social. Mas e aí, meus amigos do Vapo? O que vocês acham dessas pessoas que nunca foi pobre na vida, né? Às vezes teve uma vida assim, controlada, tranquila e tudo mais, e acha que foi pobre só porque não comia caviar no jantar? Só porque não morava num apartamento de luxo? Só porque não tinha totalmente, sei lá, as roupas mais caras? Não, eu tô falando, às vezes a pessoa tem uma tranquilidade, não precisa ficar recebendo doação de roupa, não precisa ficar buscando cesta básica em alguns lugares. Porque pobreza é basicamente isso. Às vezes a gente não tem o necessário pra poder sobreviver, sabe? Então você fala assim, ah, eu tive uma vida humilde. Você ser humilde, ok, mas falar que você tem uma vida simples e às vezes você teve diversas coisas de ostentação, não. Pelo amor de Deus. Pagar de pobre, eu acho que é mais feio do que pagar de rico, sabe? Porque pagar de rico, a gente tem aquele medo da pobreza, né? Um dos medos que às vezes assombra várias pessoas é o medo da pobreza. Então esse medo da pobreza faz com que às vezes a gente tenta pagar de rico em algumas situações. Eu já tive esse problema também. Mas pagar de pobre, gente, qual que é a lógica, sabe? A pessoa teve uma vida boa e quer falar pra todo mundo, quer se vitimizar falando que tem uma vida ruim. A pessoa não sabe nem o que tem uma vida ruim, sabe? A pessoa não sabe nem o que é dificuldade financeira, a pessoa não sabe nem o que é ficar devendo banco, a pessoa não sabe nem o que... O que que às vezes é pagar energia de três em três meses, sabe? Que depois de três meses acaba cortando. A pessoa não sabe disso. E fica aí pagando, ah, minha vida foi simples. Uma ova, vida simples, uma ova. Então, ó, seja honesto com a sua trajetória, seja honesto com a sua vida. Se você teve uma vida boa, beleza, fala que teve uma vida boa, fala que você teve uma vida confortável, tranquilidade, tudo isso contribuiu pra você ser a pessoa que você é hoje. Não precisa se vitimizar querendo falar que você foi pobre. Igual eu tive momentos de pobreza na minha vida, e foi bem intenso esse momento de pobreza. Tive momentos mais tranquilos na minha vida também, e esses momentos foram muito bons. Hoje, comparado a toda a minha trajetória de vida, apesar de não ser uma pessoa rica, eu estou no meu melhor momento financeiramente. E agradeço tudo, agradeço até as minhas dificuldades que eu passei pra chegar onde eu estou hoje. Mas é isso, vácuo. Este é o vídeo que era pra ser um café colar falando sobre... É porque eu sou um sommelier de pobreza, né? Eu fico analisando a pobreza dos outros, quando o pessoal fala que é pobre e tal. Mas acabou sendo um vídeo sem filtro também, falando algumas verdades. O que foi, Madonna? Falando algumas verdades pra esse povo que quer se vitimizar falando que foi pobre e não sabe nem o que é pobreza de verdade. Mas é isso, vácuo. Muito obrigado. Já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito. E até o próximo vídeo. Valeu!